Oi Oi gente, aqui é a Ana E o vídeo de hoje é um book talk do livro Lola and the Boy Next Door Ou Lola e o Garoto da Casa Lá Da Stephanie em querida Perkins Porque, né? É E antes de mais nada, esses são daqueles vídeos que vão Pra aquela categoria de cosplay barato e ridículo Então vamos lá, vocês vão entender por causa do cosplay Não vou ler dessa capa porque ela é feia, então saia Capa bonita Esse é o segundo livro de uma trilogia interligada Da Stephanie Perkins, contemporânea, claro E é o segundo e agora só falta Isla and the Happily Ever After E eu tô tão ansiosa por esse livro Mudando de assunto, né? O livro conta a história da Lola Que é uma menina muito doida A primeira impressão que você tem dela é que ela é louca Porque ela se veste loucamente Com roupas loucas O jeito dela é meio doido E ela é engraçada Não, a primeira coisa que você vê Antes da roupa dela É como ela é engraçada Porque esse livro é em primeira pessoa Ou seja, ela tá narrando o negócio todo E você pensa Cara, tem que ser amiga dela E é genial Olha, eu me apaixonei pelos personagens aqui E ela é um menino normal de 16 anos Se não me engano 16, 17, por aí E ela mora naquele bairro Todo colorido Acho que é São Francisco que ela mora Eu vou colocar a foto aqui Das casinhas Ou seja, uma casa é grudadinha com a outra Então você Olha, se você for morar lá um dia E sua família começar a brigar com você Porque você, sei lá É preguiçoso demais Não é legal morar lá Porque os vizinhos vão vir Então, essa menina, Lola Ela mora com os pais Ou seja, os pais dela são gays E... É isso Ela... Tá na escola Só que no começo do livro Ela tá aqui Ela tá de férias, no caso E ela... Ela conta que... Ela tem que esquecer um menino Que machucou ela Partiu o coração dela Beleza Ela só fala isso em um parágrafo Se não me engano E já muda de assunto O que é legal na Lola Porque ela não fica remoendo Mentira E... Aí ela tem um namorado Que chama Max Ele tem 21 anos Se não me engano 21 Por aí 21, 23 Sei lá E... Ele é roqueiro Tem uma banda Então você pensa Hum, bad boy Hum, Travis da vida, né? É E ele... Ela tem uma banda de rock Mas os pais dela Não gostam dele E... Beleza O jeito que ela se veste É sempre pra... Pra dizer como é que o humor dela tá Pelo menos nas vezes que eu... Que eu me peguei pensando nisso Era através do humor dela Por exemplo Tem uma cena em que ela tá brava E ela fala assim... Ela começa a se vestir pra ir no show com o Max E ela fala assim... Essa noite eu sou fogo Ou seja Ela pega um monte de roupa preta Vermelha e laranja e amarela E se veste assim E vai pro show com o Max E eu... Olha, eu achei isso genial Da parte dela Se expressar Dizer o que você tá sentindo Através das roupas Dá vontade de começar a fazer isso No dia a dia Só que eu não tenho coragem Porque... Né? Nisso... É... Ela te... Como eu disse Ela fala que teve um cara Que quebrou o coração dela E que era o vizinho dela Beleza Aí certo dia Ela tá levando a cachorra dela Pra andar Como qualquer outro dia E ela encontra Ela volta pra casa dela E... Encontra o caminhão de mudança Aí ela olha assim Pra casa No caso a casa dela é aqui E a do lado É onde tem o caminhão de mudança Então no caso ela olha E lá ela vê É o filho da mãe Que quebrou o coração dela Né? E... E ela fica parada Assim tipo Aí ela acorda Não... Aí ela fica pensando Não deixa eles me olharem E vai direto pra casa dela Assim E o legal É que Os personagens Do primeiro livro No caso O Ana e o Beijo Francês Aparecem Nesse livro E essa foi a descoberta Mais espetacular da minha vida A Lula trabalha num cinema Onde a Ana também tá trabalhando Então elas são amigas O que é muito incrível Porque É a história interligada Sabe? Muito legal E... Se eu contar mais alguma coisa A partir daqui Não vai ser legal Porque vai ser spoiler Então A resenha sem spoiler Termina por aqui E eu recomendo Pra todo mundo De verdade Você que tá procurando Uma leitura fácil Em inglês Ou alguma leitura leve Seja em inglês ou em português Leia Lula e o Garoto Acasolado Depois de Ando Beijo Francês Claro Mas Leia É ótimo É perfeito Você lê e não suspira Assim ó Acabou Porque é muito bom O livro te prende Eu não me peguei cansada A linguagem Tanto em inglês Quanto em português É bem fluida Você não cansa Olha Ótimo Recomendo demais Todo mundo que Não Nunca deu uma chance Pra Stephanie Perkins Dar uma chance Pra ela agora Porque ela é genial Então pra você Que não quer saber Spoilers Eu aconselho você Não continuar assistindo Esse vídeo Porque Só vai ter spoiler Então Pra você ficar por aqui Se você gostou Da minha mini resenha Sem spoilers Dá um like E que não Não é mais agora Aqui Agora é aqui Embaixo do número De visualizações Sei lá Não sei mais Onde é Não sei mais Onde é que tá Esse botão de like Se você não é inscrito No canal Ainda se inscreve Aqui embaixo também E comenta Com as suas expectativas Para esse livro Se você já leu Me conta o que achou Também Então pra você Vai ficar por aqui Um beijo pra você Fica com Deus E até a próxima Lola É querida E Max É um veado Odeio ele Odeio o Max Quer dizer Na Olha Quando eles estão bem De relacionamento Eu até torci um pouquinho Pra eles Eu falei Hum Pode dar certo Mas aí o Cricket Se apareceu E me fez odiar O Max Com toda a minha força Porque Max Ele é um idiota Perto do Cricket Porque né Né Buguei Quando eles estão Na loja de CDs E o Cricket Entra E fala pra ela Que gosta dela Não sei o que Logo no começo Do livro Isso né Aí o Max Aparece atrás dela Assim Coloca a mão Nos ombros dela Assim Que sinal de posse Né Claro Aí ele Ai gente Eu tô Com tanta pena dele Nessa hora Tipo ele Tem namorado Que bosta Tipo assim Sabe E eu fiquei Olha Deixa ela Cricket E vem pra mim A Lola Com aquela Ela é muito louca Porque ela quer De Maria Antonieta No baile dela E eu achei Essa coisa mais genial E dá vontade De começar a fazer Uma fantasia Pra mim Pra ir no baile Da minha escola Só que não tem baile No Brasil No caso Formatura Né E Tá Ela termina Lá com o Max Ai Max Filho da mãe Salve daqui Lola e Cricket Viram amigos Vão pra Pra aquele Piquenique Muito fofo Eles conversam Através das janelas Ele tá na faculdade A Ana E o Sinclair Tão fofinho Tão fofinho Tão fofinho Tão fofinho Eles são muito fofos Eles são muito fofos Aquela Não A noite Em que a Ana E o Sinclair Vão conhecer O Max E a Ana Puxa Sinclair Assim Pela calça Gente Eu quero Olha Eu quero Um namorado Desse Ai a mãe Da Lola Aparece E você fica Tipo Ela tem Mãe Como assim E ai você descobre Que a mãe dela É tipo Uma cigana Porque ela Lemão E leixar Aquela coisa Lá E eu fiquei Tipo Que Não velho Não Ai quando a Lola Para de se vestir Do jeito maluco dela Eu fiquei Não Não para Não E eu me peguei Claro Torcendo para Lola E para o Cricket Com certeza Sempre Né A Cariope Gente Que ódio Daquela guria Que ódio Dela Por que Que ela existe Porque Olha Raiva Ai Não Não Momentos Cricket E Lola São amor São cuticutices Demais Não Fala sério Dá para ver Um pouquinho A miséria Né Ai E quando No final Quando ela Ele fala Que ela cheira A cherries No caso Cerejas E ela está Com batom de cereja E a mãe dela Falou de cereja Também Ai Quando ele escreve A estrela na mão Assim Quando ele conta História para ela De que ele Ficava olhando para ela Que o conto Ela olhava para a lua E se apaixonava por ela Ah Começou Cereja Adoro O ruim é que Tipo A Lola É mais cega Que um cego Tipo assim Tem aquela cena Em que o cara Quebra o óculos dela E ela se apoia No Cricket E o Cricket Fala assim Não torne isso Mais difícil Do que já é E eu fiquei tipo Lola Para Cara Fiquei com muita raiva Algumas horas da Lola Porque ela é muito monga Tipo assim Ela estava Ela tinha namorado E estava falando Para o Cricket Vim para cima dela Tipo assim Na coisa crua Cara Qual o problema dela Não E olha Se o Cricket Aparecesse na minha frente Agora Eu ia agarrar ele Porque eu amo caras altos E não tão Marombadões Assim Que eu não sabe Nem fechar o braço Cobertura de músculo E se ele aparecesse aqui Com aquele cabelo bagunçado Assim Gente Eu ia Olha Eu ia hiperventilar Eu ia desmaiar Porque Cara Eu imagino ele Eu imagino os olhos azuis dele Gente Por que não existe isso aqui no Brasil Stephanie Perkins Estava iludindo Porque não existe cara assim Aqui no Brasil Mas Eu li no Tumblr Que tipo assim Ela se inspirou em caras Que ela já conheceu Que ela viu na rua Sei lá Ela se inspirou em pessoas reais Para escrever o Com o Seth Clare E o Cricket E eu fiquei tipo Cadê esse povo Cadê, 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 cadê Esse livro é genial Nunca vou cansar de ler ele Porque é aquele livro Que você lê numa tarde Tomando um sorvete Ou na praia Ou numa rede Sabe Olha Amor Eu só não beijo esse livro Porque senão Vamos achar ele de batom Mas olha Olha Lindo Perfeição Olha Os momentos de Lola e Cricket Os momentos de tensão Entre eles dois Até o momento de briga Entre eles dois São fofos Sabe E o presente que ela dá Para ele E o presente que ele dá Para ela no final Tipo, cara Não Aí quando Quando Ai No final do livro Quando ela beija ele Ela fala assim Ele ficou literalmente parado Ele estava de pé, né Ela estava sentada Então no caso Ela puxou ele Ele se curvou assim Para ela E ela beijou ele Aí ele ficou parado assim Aí ela fala Que ele caiu de joelho assim E beijou ela de novo Fiquei tipo Eu quero que isso aconteça Comigo Aí Não Aí eles vão embora Da casa dela Para ir para o baile, né Aí eles viram uma esquina Assim E eles já se agarram de novo E eu começo a aplaudir de pé Porque, né Por quê? Aí fala assim Que ele alcança com o dedo Assim As costas delas Eu falei tipo Eu quero um negócio Assim para mim Muito por mim desse livro Se você viu esse vídeo até aqui Olha E você não leu Lola Eu peço desculpas Porque você pegou muito spoiler Então Acho que é isso, né Então se você gostou do vídeo Dá um like Comenta como que você achou A sua opinião Sobre Lola E o garoto acasalado Ou o ano Eu beijo francês E me conta O que você está prevendo Para Ayla And the happily ever after Ou seja Ayla E o felizes para sempre Na tradução Tipo Muito livre E é isso aí Se você gostou Dá um like Se inscreve no canal Se você não conhecia Aqui ainda E seja bem-vindo Então é para você Que vai ficar por aqui Me peço de você Fica com Deus E até a próxima E até a próxima